Volta as aulas com o caderno Conde Zila? Cê é louco, hein? Eu vou sentar agora, eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou sentar agora, eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa, senta, menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta